Bom pessoal, batalha da vez. É chegada a hora. Magna Malo. Build da vez é a mesma que a gente já tá usando. Tá linda, linda, linda essa build aqui. E a única coisa que eu mudei foi que eu coloquei resistência atordoamento pra gente não morrer atordoado no meio da batalha. Contra ele. De resto, vamos ter que nos garantir na skill. E é isso. Pronto. Vamos lá. Pronto. 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 O que é isso? 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 Estou morto aqui agora, estou morto! E um ano depois, eu consegui ficar de pé. Estes movimentos lentos vão me matar. Estou falando, esse tempo que eu perco para voltar para a posição normal, vai acabar me matando. Correu. Lutar sem um airbug extra, que contra esse cara, pode me matar. Agora é minha chance! Vamos pegar uma defesa aqui, né? Lutar sem um airbug extra, que contra esse cara. Exogной uma extensão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 só os três lords, esse tipo de coisa nunca aconteceu antes, não é um frenese, mas ainda é uma grande imigração, mas o frenese foi causado por Ibushi e Nawa, tipo dragões e senhores nível calamidade, em comparação curiosos são insetinhos, não dá pra conceber que só eles teriam tanta influência, certo, então ainda estou convencido de que um dragão ancião dentro do reino é a causa de tudo, tem que ser uma alzena, só que os curos estão envolvidos de alguma forma, é isso que você quer dizer? Isso, eles podem não ser a história completa, mas estão envolvidos de algum jeito, e acho que estou começando a ver como eles se encaixam, mas preciso de mais pra continuar, então mesmo plano da outra vez, vocês cuidam do monstro, e eu vou tentar pegar algum daqueles sugadores fechados, cuidem do Lunagaron, e sim, Bahari, você pega os seus sugadores, todos vocês tomem cuidado, é claro, almirante, perto que Kyo encontrou você lá, Tishai deve ter lançado essa missão urgente de Lunagaron, partimos assim, você estiver com tudo pronto. a caçada da vez agora, é o urgent quest, o lobo de gelo, lua vermelha, Cassium, Lunagaron, o lobo de gelo, lua vermelha, Cassium, Lunagaron, a build que eu vou estar usando é essa lua crescente, do Nargakuga, a arma do Nargakuga, 40% de afinidade, as partes de armadura estão aqui, o talisman que eu estou usando é um que eu peguei de reforço de ataque, nível 3, a nossa defesa de gelo da 19, vou ter que comer resistência a gelo, e as skills ativas, reforço de ataque 6, reforço crítico, exploração de fraqueza, polimento protetor, prolongar poder, resistência a gelo, transformação rápida, olho crítico, reforço de defesa, afiação, eita, afiação rápida ali eu tenho que achar um slot nível 1 aqui, sobrando, não tem slot nível 1 sobrando, vou ter que tirar um aqui então, e vou, já que não chegou na defesa máxima de gelo, a gente come algo aqui, com resistência a gelo, para fechar, certinho, eita, olha como o mapa fica bonito, cara, eita, olha como o mapa fica bonito, cara, eita, olha como o mapa fica bonito, cara, eita, cadê ele? cadê ele? cadê ele? cadê ele? cadê ele? cadê ele? Vamos chegar com a voadora. Nosso objetivo está envolvido por mistério. Precisamos ficar em casa. O objetivo foi encontrado. Você não vai escapar dessa vez. Opa, estou batendo no monstro errado. Não vai escapar dessa vez. Seja bem, não vai escapar dessa vez. Eu não vou escapar dessa vez. Até a próxima vez. Eu não vou escapar dessa vez. Eu acho que eu esqueci de trazer itens, né? Parabéns para mim, será que eu consigo matar ele com os que eu tenho? Sim, agora é a minha chance! Agora é a minha chance! Eu não quero você! 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 Você está morto! Nós devemos ter cuidado! Será muito mais agressivo esta vez! Eu não quero você! Para que lado ele foi, pelo amor de Deus! Eu não quero você! Eu não sei, mano! O bicho está aqui, mas não está aqui! Está dentro dessa caverna aqui, será? Olha lá! Não sei, mano! Está dentro dessa caverna! Tem três, cinco entradas aqui, mano! Que área linda, cara! Eu não quero você! 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 Não! Eu não quero você! isso é o que a gente vai fazer isso vai ser difícil ai Cara, esse monstro ficou muito bem feito, mano. Ficou muito bom, mano. Parabéns para eles. Ficou muito bom, mano. Você precisa ser cuidado. Ficou muito bom. Ficou muito bom. Minha build agora, cara. Ficou muito apelona, velho. Minha build agora, ela ficou muito apelona, cara. Cadê, hein? Você é bem-vindo. Você pode ir lhe sobre um o fogo. Você deve ser orgulhoso do seu poder, hein? Caralho, Stalker! Eu agradeço você. Você é um grande modo. Morri, morri Valeu Valeu Nossa senhora Nossa senhora Com você por meu lado, nós podemos conseguir tudo Não 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 É braba! Outra missão bem feita! Excelente! Ei! Ei! Uau! Você vai olhar isso! Você poderia não ter esperado pelo menos nosso retorno? Não é como eu não confio em suas habilidades ou qualquer coisa. É só que eu não posso sentar aqui e esperar por você todo dia. Eu tenho que... Eu acho que não há ponto em parar ele agora. Nós devemos esperar o seu reporte. É tudo seu. Estão percebendo que a história, apesar de ter sido um jogo um pouco mais básico, eles estão começando a investir um pouco mais em história. Nós temos que esperar. O que? Por que? Faça isso mais tarde. Estão funcionando. Estão funcionando! Estão funcionando! Move! Vamos lá! O Sunbreak está bem mais caprichado que o jogo base, hein? Vai tancar no X1! Vai dar parry! Ih, me lascou! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tudo bem! Pioraine é só elegância, né? A roupa branca no meio da luta e continua tudo limpinha! Queria saber qual que é o segredo aí! Eu não dei tanta sorte igual no outro não! O outro parece que eu... Oh! Primeira aparição do... Malzeno! Ah! Almirante Galeus! Relatório! Fora temos quase sido devorados e despedaçados pelo Malzeno, estamos bem! Tio! Você está bem mesmo? Você não se machucou muito? Machucou? Não! Não é nada! É sério! Não era machucado! Prometi ao Almirante que ia me comportar! Sou um arranhão e nem dói mais! Não terei problemas em continuar trabalhando! Ótimo! Que bom! Ver que você também chegou em segurança Kikyo! Vamos ao que interessa! O Malzeno finalmente deu o ar da graça! Ele deve ser eliminado imediatamente! Nós vamos acabar com isso! Pera aí Almirante! Não estou de acordo com eliminar o Malzeno! Pelo menos não ainda! O Kurio! É! Toda situação começou com monstros do nosso reino invadindo novos territórios! O comportamento ultra agressivo deles começou a influenciar outros monstros! Esses monstros também ficaram agressivos! Não sabemos a causa exata! Mas está com cara de que foi provocado pelas mordidas de Kurio! E agora temos o Malzeno na história! Uma coisa está bem óbvia! Faça as honras! O Malzeno está usando o Kurio para deixar os outros monstros ultra agressivos! Por que? Não sabemos! Pelo menos agora existe uma ligação clara entre o comportamento agressivo dos monstros Malzeno e Kurio! E precisamos te agradecer aqui que ou nunca teríamos chegado tão longe sem sua ajuda! Para Harry não há qualquer registro de Kurio ter sido visto com Malzeno! Parece existir uma conexão, mas ainda tem muita coisa que não sabemos! Por que o Malzeno está usando esse Kurio? Como ele se beneficia da situação toda? Já descobrimos é melhor não irmos atrás do Malzeno! Haveria muitas perguntas! Sim! Vamos adiar o enfrentamento! Joraine e Kiko sigam com as tarefas! Barrar e consuma suas respostas! É mais fácil falar do que fazer! Mas sei que você vai conseguir! Agora é o trabalho! Vamos dar uma olhada aqui! Obrigada por vir aqui! Obrigada por vir aqui! Oi de novo! Estou tão feliz que esteja salvo! Ah! Quando ouvi que você sofreu um ataque no Malzeno, quase desmaí! É um alívio e veio você em segurança! Fioraine tem a sorte de não ter sido gravemente ferida! Boa notícia é que agora você pode embarcar em missões de Rank Mestre 4! É ótimo ver você! Ah! Mizutsune! Saudades que eu não tinha de você! Olha o ícone do Logo Nagarumai! Muito bonito, mano! Nossa! Essa Mizu aí! A gente pode fazer uma aposta, né? Mizu! Será que a Mizu me mata? Vamos lá! Mizu! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Bom pessoal! A caçada da vez então é uma Mizu Tsuni! Minha build vai ser uma build muito similar a luta do Lunagaron! Tá? Tá aqui as partes! Deixar aqui certinho! E a única coisa que eu mudei foi que eu mudei o talismã! Então eu coloquei um talismã de dança espumante! Eu vou sacrificar um pouco de ataque! Pra... Poupar um pouquinho dessa... Aquele dano da espuma do... 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 Como é que fala? Do Mizu Tsuni, tá? Eu vou tirar um nível de reforço crítico aqui! Pra colocar mais uma joia de... Bolhas! Pra fechar três níveis certinho aqui, ó! E a gente ficar com a dança espumante no máximo! Ok! Então essa é a nossa build! Vamos mudar aqui a questão da reforço... Resistência a gelo! Eu vou trocar aqui também, rapidinho! A gente vai colocar... Resistência a água! Aqui! Só deu pra colocar duas joias, mas... Talvez já... Ó, já foi pra 15 ali! Vamos comer aqui agora! Vamos comer aqui agora! Resistência a água! E... Bora pra caçada! Pessoal, vocês estão vendo como as cores do Sunbreak estão mais bonitas, mano? Por favor, não! A iluminação tá linda, velho! 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 A iluminação tem uma errada! E aí... Vai fazer isso aí! Não tem uma errada. Só tem um perfil de uma perda. Vem com os que são contos. Outro proxivo. Tem uma perda. E aí... E aí.... E aí... E aí... O que é isso? Olha essa iluminação da caverna como tá linda velho, a cor dos bichos fica um pouco diferente. O que é isso? 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 O que é isso?